Que ótimo dia! Simple Dimple vai torná-lo ainda melhor! Olhe pra esses braços! Isso é impagável! Estou tão entediada! Ah! Minha bola saltitante! Eu sou o campeão mundial de salto em altura! Ah, não! O sofá é meu inimigo! Está toda encoerada! Tão carinhosa! Eu... Pronto! Pop! 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 Isso é tão satisfatório! Tome isso! Meu olho! Eu vou pegar todos vocês! Minha arte é tão legal! Eu vou ter um ótimo dia! Hã? Uma mão assustadora! Minha vida está arruinada! Isso é super relaxante! Colorir livros é tão divertido de fazer! Mais um livro de colorir descorta! Mais uma unha e eu vou! Oi? Você arruinou o meu! Aqui! Esse é um aliviador de estresse pra você! Que aparelho interessante! Legal! Minha mandíbula! Ah, não! Pare já! Terminamos nossa sessão! Até semana que vem! Agora sou eu quem precisa de ajuda! Pelo menos esse pêndulo de Newton sempre me acalma! Ah, sim! Esses carinhas podem levar qualquer golpe e continuam firmes! Ah, o Fidget Spinner! Olhe pra ele! Eu poderia olhar pra ele pra sempre! O Spinner está se divertindo também! Inicialmente! Vou vomitar! Isso é o suficiente! Uma vargem de ervilha! Com uma surpresa especial! O que está acontecendo? Oi, sim, ervilhas! Quem é? Você não pode se esconder de mim! As ervilhas não vão dormir hoje à noite! Um aliviador de estresse de língua! As pessoas são loucas! Esse cara adora conversar! Ele nunca cala a boca! Ei! Estou falando aqui! Peguei você! Ops! Essa banana de brinquedo é tão flexível! Uau! Vem! Dã! Dez anos de aulas de yoga farão isso com você! Elástica também! Uau! Ah, não! Isso é demais pra mim! Ufa! Eu consegui! Mais uma pilha de livros! Terminei! A escada está pronta! Agora eu vou tacar minha mola maluca nela! Pra baixo! Pra baixo! Pra baixo! Pra baixo! Que ótimo dia! Quem é esse? Um povo feliz? Agora está triste! Vou chorar! Triste? Feliz? Triste? Feliz? Doutora, me ajude! Estou farta de todas essas mudanças de humor! Entendi! Eu acho que você precisa desse aliviador de estresse! Funciona! Me entrega pra você! Por favor, assine! Obrigada! O que é? Ah, sim! Aqui está o plástico bolha que eu estava esperando! Surpresa! O que foi isso? Divertido, né? Poli não pode parar! Foda! Já chega! Eu não brinco com esse peão há muito tempo! A coltina sobe e os holofotes se ligam para o primeiro ato! Olhe ele girar! Ops! A bailarina peão se empolgou um pouco! Intervalo! Intervalo! Ah! Um bom e velho ioiô! Pra baixo e pra cima! Técnica é tudo! Ah, ele ficou emparanhado! Ah! Socorro! Me deixe ir! Estou caindo! Alguém vai me desembarassar? Você precisa adicionar tudo isso ao seu relatório! O quê? Vou perder a cabeça! Eu tenho que me acalmar! Fly, me ajude! Ah, isso é bom! Vá pra esquerda! Sim! Esse é o lugar! Esse slime é o melhor! Eu poderia brincar com ele o dia todo! Ah, sim! Uma massagem o dia todo seria o paraíso! Meu teclado está coberto de lixo! Eu deveria limpá-lo! Esse lugar está uma bagunça! Você estava comendo no seu computador de novo? Você é tão desleixada! Como eu te resolvo? Preciso usar um algoritmo! E se eu adicionar branco? Não! E eu vou tentar isso! O quê? Isso é horrível! Eu consegui! Top vermelho, saia vermelha! Isso é perfeito, gata! Eu amo música! Vou começar com clássica! Sinfonia número 2 em só menor chegando! Não! Eu quero algo divertido! Partiu! Partiu! Ligue o country! Talvez um pouco de rock? Heavy metal! Ufa! Meus ouvidos estão cansados! Eu preciso de alguns sons da natureza! Relaxe e aproveite! Encontre sua paz interior! Gostou do nosso novo vídeo? Então comente abaixo e nos diga qual é o seu aliviador de estresse favorito! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo!